Olá, sejam muito bem-vindos, eu estou aqui diretamente da BGS 2017, pra quem não conhece é a Brasil Game Show e eu vou mostrar principalmente muita coisa de cosplay aí pra vocês, tá bom? Então, segue o vídeo aí, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olha aí galera, agora eu estou aqui com o Rick Fernandes, uma das lendas aí da modelagem, esse zumbi aqui é dele, não é um cara que está aqui embaixo, com a cabeça pra fora. Cara, eu queria saber de você cara, o seu trabalho, apresentar pra galera o trabalho que você faz, quanto tempo você está nessa área de modelagem e tudo. Agradecer primeiro a oportunidade aí pela entrevista, obrigado cara, oportunidade de estar no evento também com o pessoal da X3 Clay aí. Estou nessa vida aí há 20 anos já de estudos, né? Fez dia 7 de setembro agora há 20 anos, até brinco com o pessoal, falo que na hora que eu olho pra trás, muita coisa vem na cabeça. Mas é isso cara, eu comecei realmente a me interessar por escultura há 20 anos atrás, trabalho profissionalmente há 15 e há mais ou menos uns 14, 13 me dedico totalmente a isso. Porque a gente sempre tem aqueles outros trabalhos paralelos, nunca, a gente acaba se dedicando ao que a gente realmente quer e no ano de 2005 mais ou menos eu falei, bom é agora, né? 2005, 2006 e comecei a me dedicar totalmente a escultura. Sou autodidata, eu acho isso horrível, né? Apesar de ter tanta informação hoje em dia, na época que eu comecei assim como outros parceiros, o Jorgito, o Ricardo Zacariotti. O Henrique Rainha deu mais sorte, hoje ele tá, o Henrique é o cara mais novo do nosso grupo, né? Hoje ele conseguiu mais informação, mas na nossa época foi meio penoso conseguir. Porque não tinha material e nem material pra trabalhar e nem teoria, né? Material, internet então, tava engatinhando naquela época, era complicado, já cansei de contar essa história pra todo mundo, mas é legal o pessoal mais novo ficar sabendo disso, que pessoal não, ser autodidata não é glória pra ninguém, né? É legal você sempre ter alguém pra poder ensinar você. Hoje tá cheio de profissional bom no mercado, então é legal. Em 2006 eu vim trabalhar com um amigo meu, fiz um curso com um amigo meu, que é o Alex Oliver, que é um outro cara monstruoso, né? O Alex, pra mim, é o cara que iniciou tudo isso, todo esse movimento no Brasil principalmente, é um cara que foi pra fora, estudou e tal, super generoso. Eu fui fazer um curso com ele, onde ele dava aula, ele me chamou pra ser assistente dele, a gente trabalhou junto durante uns anos, até quando ele saiu eu assumi o curso. Fiquei um tempo na escola também lá dando o curso, depois saí e montei meu estúdio em 2011, né? Agora eu tenho meu estúdio próprio também, aqui na Zona Norte, em Santana, onde eu trabalho com comissionados, pra colecionadores também. Faço direção de arte pra alguns projetos de cinema, de games, esse tipo de coisa, tem umas coisas legais que eu vou soltar só que só em janeiro, galera. Segura que em janeiro tem um negócio muito legal pra contar pra todo mundo. E games também? Games também, lá fora, na Europa, tá bem legal. Parceria muito forte, pô, show de bola, tô louco pra contar, mas só em janeiro, não posso contar agora. Mas é isso, cara. E também lá no estúdio a gente ministra as aulas também, né? Pra iniciantes, pra galera que já trabalha com 3D e quer se aperfeiçoar com a escultura tradicional, sente falta disso. Ah, preciso trabalhar com anatomia e tal, a gente tem curso específico, anatomia animal, curso específico, anatomia de cartoon também. Então assim, tem uma diversidade de opções pro aluno poder começar a iniciar. Tudo é presencial, né? Tudo presencial, né? Eu tenho alguns projetos ainda online, um junto com o Alex Oliver também, mas pro ano que vem também vou lançar alguma coisa online pra gente. É uma das coisas que eu não vou contar agora, mas segura aí que logo mais eu tenho novidade. E pra finalizar, assim, porque no meu canal tem muita criança, muito adolescente, tudo, que dica tu dá, assim, a mesma coisa que eu perguntei pro Jorge, pra quem tá começando, o que que ele pode fazer de começo, assim, pra fazer certo, começar certo, que tipo de informação que deve ir atrás, que tipo de material, e o que que não deve se fazer, né? Já começar errado, como eu dei o exemplo também no Jorge, eu começava a dar acabamento antes de blocar. Assim como a minha história começou justamente porque eu colecionava, eu sou um colecionador de bonecos hoje, colecionador de estátuas, né? É o meu hobby. Apesar de fazer muita gente, porra, o que você faz? Você compra? Compro, cara. É um jeito de prestigiar os outros artistas que trabalham com isso também, né? Na minha concepção. Então, assim, quando eu comecei foi justamente por isso, porque eu queria aprender a fazer os bonecos que eu colecionava. Então eu comecei com massinha de modelar, normal mesmo, né? Usei epóxi durante um tempo, até descobri uma massa um pouco mais profissional pra poder trabalhar. Só que, assim, o caminho realmente que eu bati muito a cabeça foi justamente esse. Eu tentava fazer as coisas sem saber como proceder. Então, quando eu entendi que eu tinha que estudar anatomia pra fazer uma criatura, fazer um cartum, fazer um animal, fazer tudo, não adianta querer fazer de cabeça. Você tem que ter uma referência visual. Isso é importante. Quando você tem esse tipo de referência visual e você consegue fazer a leitura correta da forma e do volume do que você quer projetar, a blocagem, como você disse, que é o primeiro passo, né? Que é fazer a estrutura lá e entender como é que a silhueta do que você quer projetar fica muito mais fácil. Depois o acabamento vem difundindo com mais calma, você consegue fazer mais detalhe, enxergar melhor onde tá errado. Então, assim, pessoal, é uma arte que ela não pode ser imediatista, né? A gente tem que ter calma, é uma coisa muito terapêutica até, que a galera começa a fazer e começa a curtir realmente, tem que ter calma pra fazer isso. Não adianta ter pressa, né? Então, assim, o ideal é começar devagar, com paciência. Uma coisa importante, permitam-se a errar. Isso é importante. Não se cobrem tanto, divirtam-se acima de tudo. A diversão disso aqui é, hoje eu brinco, é o meu ganha-pão, eu brinco trabalhando ou trabalho brincando, não sei. Pode colocar como queiram, né? Mas, realmente, assim, é uma coisa apaixonante. Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço, tenho muito amor mesmo na minha profissão. E, pô, cara, todo dia é uma coisa nova, cara. Então, assim, pessoal, muita paciência, massinha, depois vai pra um clay mais duro e aí você vai evoluindo na sua arte. É isso aí. É, isso é muito importante que tu falou, porque essa parte de anatomia, até quando você vai criar um alienígena, alguma coisa que não existe, você usa a própria anatomia de um animal, de uma pessoa pra isso, né, cara? Se você prestar atenção hoje, na maioria das produções de cinema, tudo que eles fazem, a maioria, tipo, 70% é humanoide. Então, assim, existe uma base humana pro cara vestir uma roupa ou pra fazer um modelo 3D. Então, assim, a base da anatomia clássica, ela sempre vai estar presente, não tem como fugir disso. A anatomia clássica, seja humanoide ou animal, ela continua sendo clássica, vai estar sempre presente, tá? Estudem os grandes mestres também, Michelangelo, Da Vinci, Rodan, então isso é muito importante, respirem isso também. Vai funcionar. É, e não pensem em acertar de primeira, né, cara? De jeito nenhum, cara, permitam-se errar, pelo amor de Deus, errem, errem! Permitam-se errar, cara, entendeu? Não dá pra acertar de primeira, nem eu, nem o Jorge, nem ninguém acerta de primeira, não adianta, galera. Valeu, Rick, brigadão, cara. Eu vou deixar os contatos dele aí na descrição, curso presencial aqui em São Paulo, né? Estou aqui em São Paulo, é só no norte. Então, vou lá, entra em contato, cara, gente fina pra caramba, beleza? Valeu, cara, abração, cara, valeu. Fala, galera, eu tô aqui com o Jorge Eduardo, escultor aqui famoso, cara que trabalha até no SBT, né? Certeza, a gente procura aí se envolver em todos os meios pra divulgar e também ganhar o pão com o que a gente ama fazer, que é escultura, brincar de massinha. Mas, então, conta aí pra gente, como é que tu, brevemente, como é que tu começou o teu trabalho que tu desenvolve hoje, como é que tu, essa parte toda que é, eu sou iniciante em modelagem, eu não conheço muito, muito, quero chegar nesse nível aí, mas ainda tô no nível de 5 anos ainda, de idade. Bacana. Eu, com 5 anos, antes dos 5 anos de idade, eu morava do lado de uma olaria, fazia telha portuguesa, pote, vaso, tudo com o processo de queima de argila, né? E aí, como toda criança curiosa, via aquele processo todo e me apaixonei, e aí eu ia lá, pegava um stack de argila e ficava representando o que eu via, né? Então, aí foi a minha iniciação e, por conta dessa iniciação lá na infância, eu acredito a minha paixão hoje. Então, nunca saiu, nunca larguei massinha e argila. Legal. E quando que foi dessa parte de sair do, da, entrar no mundo profissional, assim, como é que foi? Porque a galera, às vezes, fica na dúvida, assim, de, pensa que é modelar e fica só nessa parte, ah, tem que fazer a peça e vender. Mas é um mercado bem amplo, até, né, dessa parte de modelagem, né? Sim, com certeza. Durante 15 anos, 15 anos, eu produzia sem postar em Facebook, até mesmo não tinha, né? Muito novo, muito recente. Mas eu fazia muito pra mim, pros amigos e tal, presentear. Então, não tinha a pressão de venda, até mesmo porque, como eu sou muito exigente, ainda não acredito, tenho muito a desenvolver. E, então, não vendia. Até que, de tantas pessoas encheram o saco, não, põe no Facebook e tal, era meio a ver essa rede social. E aí, comecei a colocar e aí foi onde começou a surgir. Escolas, estúdios e comissionados particulares, colecionadores, onde tinha interesse em desenvolver. Então, a minha porta de entrada aí foram as redes sociais. Hoje, a qualidade das fotos contam muito, né? Naquela época, tipo, foto de celular mesmo, hoje eu já tenho uma preocupação maior pra fotografar melhor. Então, a minha porta de entrada no mundo profissional foi por conta das redes sociais. E a outra coisa, pra galera que tá aí no canal, que quer começar nesse mundo de modelagem, assim como eu, o que que tu indica, assim, de começo, assim, da pessoa, o que que ela precisa se dedicar de começo, às vezes até na parte de teoria, de material, e o que que ela não deve fazer, assim, porque eu já fiz muita coisa errada, como, por exemplo, antes de blocar a peça inteira, já começar a querer dar detalhe, aí quando você vê que ele tá todo deformado, ele tem que recomeçar tudo de novo. O que que tu indica, assim, pra galera começar a fazer certo, assim, não fazer tão errado? Bacana. De pronto, assim, é não fazer economia, ou não querer economizar com os materiais que vão desenvolver o seu trabalho. Muitos artistas dizem que o material não desenvolve o artista e tal, mas não é bem por aí. Se você tem um material de qualidade, ele vai te ajudar. Se te ajuda, a qualidade do teu trabalho vai melhorar, vai ficar bacana. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, hoje estamos aqui no estúdio da X3, até agradeço aqui no teu canal, aproveitar a tua audiência pra agradecer a X3 pelo convite. É uma empresa que tá alavancando muito quem tá começando, as pessoas já estão dentro do mercado. Isso é importantíssimo. Material de qualidade. Então, com a tua família e com a tua profissão, ou com o que você ama, não economiza. Não economizar é a primeira dica pra não se fazer. Então, eu vejo muita galera, ah, mas tá caro isso, tá caro aquilo. Cara, vai evoluir, vai te ajudar a evoluir. Não faça conta. Vai. Eu, no meio, sou mais conhecido até pelos moldes e pelo material que eu faço, porque eu sou pedagogo de formação e fazia fantoche e marionete. Sou contador de histórias profissional, inclusive. E vi a necessidade de replicar isso. Então, eu aprendi a fazer molde antes mesmo de aprender a modelar. Então, investi muito em material, em tempo, pra poder me desenvolver. Então, isso me ajudou pra caramba. Opa, caramba? Não pode. Caramba, pode. Então, tá. Então, essas duas coisas são, eu acho que não se deve fazer. O que se deve fazer? Busque um profissional. Busque alguém que já tá no mercado. Busque alguém que tenha um trabalho que pra você, não só pra você seja referência. Primeiro, que você goste do estilo, do acabamento. Mas, principalmente, alguém que muitas pessoas avalizam como um grande profissional. Porque você sozinho, você vai ficar cometendo erros durante muitos anos. Enquanto um profissional, com uma olhada, vai falar, cara, você tá errando nisso, nisso. Melhora nisso daqui. Então, a ajuda de um profissional, busca de escola, de alguém pra te passar tutoriais, é de extrema importância. Acho que essa, cara, você aprende em uma hora o que, de repente, você vai aprender em cinco, seis anos. E não ter pressa. Não ter pressa. Você vê os principais profissionais hoje do Brasil, que tem muito. Não vou nem citar pra não correr ou esquecer de alguém, né? Tem aí 15, 20 anos de estrada. E se você for perguntar pra todos, a sua apelhação era pra vender? Não, era pra aprender. É pra ter acesso. É pra ser melhor a cada dia. Não melhor que o outro, mas melhor se melhorar. Melhorar o teu trabalho. E, cara, é isso. Isso é bem importante, assim, porque isso eu percebi em mim, assim, de que, às vezes, você quer começar com material mais barato, sei lá, argila, biscuit, esse tipo de coisa. E você se engana, porque esse tipo de material, pra um cara que já tem uma habilidade muito grande, porque o biscuit encolhe, a argila, se você não cuidar, resseca, e ela vai ficar quebradiça. Tem um monte de coisa que te atrapalha muito. E quando você tem uma clay assim, já, ela te facilita muito a vida, que ela já tá, ela não resseca, ela não encolhe, não faz nada. Então, a habilidade que tu precisa desenvolver, que é de modelar, vai te facilitar muito mais do que tu tá preocupado em resolver o material, né, cara? Isso é importante pra caramba. E tu falou que tem até curso digital também, né? Que isso pra ajudar a galera. Na verdade, na verdade, é curso online, né? Eu dava aula no estúdio do Rick, dava aula na Panamericana, no curso de animação e games, dava aulas particulares. Aí eu parei um pouco pra focar no desenvolvimento de trabalhos exclusivos, né? Eu não tava conseguindo tempo nem pra estudar, eu ainda sou estudante, eu faço vários cursos. E sempre que tem oportunidade com colegas, inclusive, eu vou aprender pra entender um pouco a técnica, ter acesso. E, por conta da rede social, uma plataforma de ensino à distância, achou que seria legal ter cursos online pra descultura. Então, a ideia é, eu gravo o conteúdo, todo o processo, o aluno faz com login e senha, ele tem acesso, se quiser parcelar também é possível, tem acesso ao conteúdo e ter acesso à minha forma de trabalhar, à minha produção, né? Então, eu tenho curso de molde, curso básico, de introdução, por ser pedagogo de formação, eu tenho a preocupação de meio que historicizar e criar um currículo de escultura, exatamente pra galera que tá começando, é, ter meio que um norte e também, é, tem um material que seja honesto, né? No sentido de apontar o caminho, não só querer a matrícula. Então, os meus tutoriais são voltados, é, pra iniciante, com conteúdo intermediário e avançado. Ou seja, o cara que tá começando, ele vai ver com muito conteúdo básico ali, só que ele vai ser, logo que ele já é acesso a esse conteúdo básico, ele vai ter o intermediário e depois o avançado. Então, existe uma sequência, pensando exatamente nessa, na aprendizagem de todos. E tem algum tipo de suporte, assim, quando a pessoa tá no curso, ela consegue, às vezes, tirar uma dúvida contigo, alguma coisa assim? Perfeitamente. Eu, por ter um monte de artistas que eu me espelho e quero ter contato, tive contato com muitos, só pra citar, eu vou cometer o erro de citar, Rick Fernandes, uma pessoa que me ajudou pra caramba e que eu fui atrás e, por mensagem, sempre me atendeu. Alex Oliver, igual, hoje tenho a oportunidade de trabalhar com o cara, produzir conteúdo pro cara, é sensacional. Cícero Dávila também, eu faço curso com ele, sempre me atendeu. Então, por conta disso, por saber que, se esses caras são humildes, por que que eu não sou? Então, no meu curso, a minha preocupação é realmente dar esse atendimento. Mesmo que pessoas que não são alunos, eu busco atender via mensagem, Instagram, até mesmo WhatsApp, que eu coloco, deixo aberto. Então, vira e mexe, eu tô atendendo. Então, a galera que entra em contato comigo, respondo sempre que posso, prontamente, pra tirar todas as dúvidas. Eu agradeço aí, cara, a entrevista aí, a atenção que tu deu, cara. Essas peças que estão aqui, foi ele que fez, tem outras aí que a gente vai estar filmando, vai estar passando pra vocês aí, tá bom? E, obrigado, cara. O contato dele aí vai estar tudo aí na descrição, é só vocês irem lá e tudo e falar com ele diretamente, cara, é humildão aqui. Valeu, cara. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço. E aí, galera, eu tô aqui com o Henrique Rainha, o cara que fez esse roda aqui, magnífico, cara. Eu tô pensando em roubar, levar pra casa. E, cara, eu queria saber de você, cara, junto com esses outros artistas aqui, tu é um cara novo, né, que a princípio está começando agora, mas já está com um nível bem alto de modelagem e tudo. Como é que tu começou? Inclusive, eu falei com o Henrique, ele começou numa época que não tinha muito material, muita informação. E como é que foi pra você, assim, começar? Quando começou o interesse e essa parte profissional? Quando é que mudou e você começou a trabalhar com isso? Então, eu comecei fazendo estudo de desenho, né, eu tinha essa ideia de trabalhar com concept, com character design, né, que quando eu conheci essa área, a minha ideia era meio que ir pra esse lado do desenho mesmo. E, assim, fui buscando cursos, né, e aí no meio encontrei o curso de modelagem, na época na ICS, com o Fernando Gomes, e acabou que eu fiquei na modelagem. Eu procurei a modelagem pra acrescentar no desenho, mas fiquei na modelagem e hoje o desenho acrescenta na modelagem, né. E lá eu fui aprendendo, junto com o Fernando também, chegou uma hora que eu virei assistente dele e depois entrei no lugar dele dando aula lá na ICS, né. Aí no começo do ano agora que eu saí de lá e abri meu espaço pra dar aula. E quantos anos, assim, do começo até agora? Eu acho que com 16 foi quando eu comecei a levar um pouco mais a sério o estudo de desenho, né. Aí ali acho que com 18 foi quando eu peguei pra trabalhar com modelagem mesmo. E pra galera, assim, que muda muito o fato de você saber desenhar ou não saber desenhar pra aprender modelagem ou a pessoa pode ir direto pra modelagem? Então, eu acho que é possível você ir direto pra modelagem, mas não tem como negar que o desenho ajuda bastante. O desenho ali, ele vai te adiantar, por exemplo, na hora de criação. Você desenvolve várias coisas ali no desenho que são problemas que você pode resolver nessa pré-produção e pra ir pra escultura já um pouco mais com esses conceitos em mente, né. Que você já resolveu no desenho, coisas de design e tal. Então ajuda, né. A própria construção é muito parecida, né, com a escultura. Mas não é um pré-requisito. Tem gente que já começa modelando e modela super bem também. E não sabe desenhar, né. E não desenha, né. Vai muito da prática, vai muito da pessoa também, né. Legal. E assim, por exemplo, tô até novo agora no mercado. Pra galera, às vezes, como eu falei até com o Rick, não sei se foi com o Jorge, acho que foi com o Jorge, que às vezes você pensa que a única coisa que você pode trabalhar é modelar e vender a peça. E existe um mercado bem grande, assim. Eu sei que tu, algumas dicas que tu pode falar com o que a pessoa pode trabalhar com modelagem. Então, ela tem várias áreas, né. Você tem desde o make-up, né, que envolve a parte de modelagem, pra você fazer uma maquiagem de cinema ou coisa do tipo. Tem essa área de colecionáveis, que realmente é uma coisa de encomenda da pessoa, de pedir alguma coisa, né. No meu segmento, assim, eu tenho pego bastante coisa de artistas que estão, por exemplo, lançando quadrinho e querem a peça da figura em quadrinho. Ou mesmo pra pré-produção de animação, que é uma coisa que tá aparecendo mais agora. E o pessoal tá me procurando, acho que por causa dessa linha que eu segui também do cartoon, né. Tem um pouco dessa pegada. É uma coisa que, aos poucos, tá começando a aparecer um pouco mais no Brasil. E a publicidade também, né. Às vezes tem coisas que são feitas tradicionalmente. Tipo, ah, um comercial que vai ser feito de stop motion, aí entra ali alguma coisa de modelagem, né. Tem várias vertentes, assim. E eu não sei se tu conheces essa área de games, assim, mercado de trabalho mesmo, mas não sei se tu sabe, muda muito um artista que modela totalmente 3D pra um artista que também modela, faz o que vocês chamam de escultura clássica, né. Isso muda muito, assim? Tem alguma vantagem você fazer escultura clássica pra depois ir pro digital ou vice-versa? Então, eu acho que a construção é muito parecida. Tanto que boa parte, por exemplo, lá dos meus alunos do ateliê é o pessoal do 3D. O que eu acho interessante da escultura é que ela traz uma base tradicional, né. Então, o cara que modela, quando ele pega o software, é mais fácil, porque ele já tem a visão. A visão é muito parecida, o tipo de construção também é muito parecida. Então, eu acho que essa pegada um pouco mais... Querendo ou não, ela vem de uma base mais clássica, né. Ela já, historicamente, já vende alguma coisa, assim. Então, é um complemento, com certeza, um do outro, né. Beleza, cara. Obrigado. Ele está aqui no stand da X3, aqui na BGS. Eu agradeço aí vocês que assistiram. Os contatos dele estão todos aí na descrição, inclusive do curso e de tudo. Vocês podem ir lá e ver o curso dele, participar. E brigadão, cara. Obrigado aí pela entrevista. Valeu, galera. Um abraço. Fala, galera. Eu estou aqui com o Ricardo Zacariotti, uma das lendas aí da modelagem. Um cara aí que trabalhou até na área de brinquedo também, né. Ainda trabalha nessa área? Estou na área de brinquedo ainda. Quais são as brinquedos que a gente acha aí que foram modelados por você? Olha, eu estou há mais ou menos uns 28 anos no mercado, né. Eu fiz toda a linha de heróis grandes que você vê nessa loja de brinquedo. Tem o da área de puericultura, que é brinquedo para beber. Já fiz coisa para grow, para estrela, mimo, multibrinque, quase todas. Passos de brinque, líder, algazarra. Começar a falar aqui e vamos até amanhã, cara. Muita coisa. Com certeza você aí em casa já brincou com algum brinquedo que você modelou, né. Totalmente. E eu queria que você contasse como é que foi o seu começo, assim, de você... Começou a se interessar por modelagem, como é que foi essa parte de material, talvez que tenha material diferente na época e tal. Como é que foi? Então, eu comecei mais ou menos com 4, 5 anos. Por influência da minha mãe, minha mãe estava fazendo pão. Aí ela tirou um tequinho de massa, ela viu que eu estava meio ali inquieto do lado. Pegou, fez umas bolinhas, aí ela coloriu com anelina, fez cada uma de uma cor e deixou ali do lado. E aí eu comecei a brincar com a massinha, fiz um dinossaurinho, fiz um carrinho, fiz um... né. Aí ela viu que a coisa estava saindo. Dali pra frente eu não parei. Continuei com massinha. Aí ela comprou um kit de massa, aí fui passando por argila, aí passei pelo Durepox. E aí, com mais ou menos uns 15 anos, eu fiz o meu primeiro trabalho profissional numa empresa de brinquedo. Que era até um mordedorzinho em forma de gatinho. E aí, dali pra cá, não parei mais. Fui me aprofundando, sempre estudando, estudando, estudando. E hoje eu estou aí, vai fazer 20, 28 anos no mercado. Mas tudo culpa da minha mãe. Sim, fica legal, cara. Você e mãe aí que estão assistindo, incentiva o seu filho aí, quando vê que ele está fazendo algum trabalho, assim, que às vezes é um artista que está ali, né, pronto pra aparecer e às vezes só precisa de um incentivo. As pessoas, às vezes, falam, né, ah, mas vai ficar brincando de massinha, vai desenhar, mas isso pode virar uma profissão, né, e a pessoa pode se desenvolver de um nível que, né, você vê Michelangelo, da 20, todo esse pessoal, começa assim, começa do nada, daqui a pouco você está aí, né. Então, tem que estimular, mãe em casa aí, se o filho gosta, estimule, ajude, dê suporte, compre material, porque a coisa vira séria depois. Muito legal, cara, porque muita gente se perde mesmo, porque pensa, ah, isso aí é só brincadeira, deixa pra lá e tal, né. Muita gente que começa por hobby, ah, vou fazer hobby, de repente, quando vê, a coisa está tão boa que se torna um profissional. Eu já vi pessoas, assim, às vezes, ela desenvolve, vai, faz vestibular, faz uma profissão que não gosta. Aí, quando você está lá, pros seus 30 anos, ela vai, larga tudo, pra começar aí nessa área, porque agora resolveu, não aguenta mais, quer fazer algo desse tipo. É um pouco da tua história, esse? Sim, eu nunca parei de modelar, né, mas eu me formei em desenho industrial. Sou formado em programação visual e comecei a trabalhar na área, muito insatisfeito. Aí, eu falei, quer saber, eu vou investir no meu talento e acabou. E aí, eu me aprofundei e não parei mais. Tô estudando até hoje. E pra quem tá começando agora, cara, o que que tu recomenda, assim, de material, de teoria, o que que a pessoa precisa ir atrás pra fazer certo e não cometer alguns erros também? Que a gente tem alguns erros bem clássicos, assim, que nem como eu já falei nos outros, de você, antes de blocar, já tá dando acabamento e tudo mais. O que que é legal de você fazer e não fazer? É, eu sempre falo, o princípio de tudo é que você tem que ter um interesse. Se você tem um interesse, aí você precisa ter duas coisas. Você não pode desistir e você tem que saber ouvir crítica. Porque o problema do artista, e eu falo isso porque eu sou um artista, é que a gente, às vezes, não sabe lidar com a crítica. Então, às vezes, a pessoa começa a tomar algumas críticas e tal e desiste. Você tem que saber ouvir, você tem que saber interpretar a crítica como algo construtivo pra você tá melhorando. E é ter paciência, porque isso aconteceu comigo também no começo. Eu queria fazer a peça, que nem o lobisomem que eu fiz ali, já queria começar a fazer, já fazer o pelo, o dente e tal, pra já ver a coisa pronta. E aí, quando eu parava pra ver, o volume, a anatomia, tava tudo errada. Então, tem que ter calma, tem processos a serem seguidos. E hoje em dia, a gente tem no mercado aí vários profissionais que dão um curso excelentes. E material, não tem o que falar. Primeiramente, aqui da X3, que é um material que começou a inovar cada vez mais aí, que é a Oil Play. E hoje a gente tá testando essa plastilina, que é um material novo e é fantástico. Então, poder começar hoje, já com um material desse, é um privilégio. Porque na minha época lá, era só argila e do repox. E depois os importados, que eram extremamente caros. Sim, as importadas naquela época nem chegavam, né? A gente via, não tinha nem internet direito, né? A gente, era comentário de artista já conceituado, né? Então, hoje, tá tudo aí, tá tudo à disposição. Se o jovem, ele tem o interesse de estudar e de fazer, é não desistir e saber ouvir as críticas. Porque é assim que a gente cresce. Isso é importante. É, isso é importante pra caramba. Porque se você não ouvir a crítica, você vai ficar cometendo mesmo o erro sempre, né? Sim. E, cara, agradeço aí, cara. Tu faz algum curso presencial ou online, alguma coisa assim? Não, mas eu tô bolando aí, porque assim, eu começo o meu trabalho na clay e eu finalizo ele na cera. Que é voltado pro mercado de brinquedo e a peça final tem que ser na cera. Então, eu tô falando com o pessoal aí, com o Rick, com o Jorge. Tô tentando bolar um curso pra agregar o curso deles. Vou fazer um curso em cera. A pessoa faz a modelagem, aprende a modelagem e depois vai vir comigo pra aprender a fazer a cera. Acho que pra ano que vem. Vamos ver. Valeu, cara. Obrigado. Vocês viram aí as imagens aí do trabalho dele. Tem vários aí, excelentes pra carão. Eu vou pegar algum com eles também, pra vocês irem acompanhando. E obrigado, cara. Muito obrigado aí por ter dado essa entrevista aí. E eu poder ter essa oportunidade de estar com esses grandes artistas aí, cara. Valeu, galera. Muito obrigado por ter assistido aqui. A gente se encontra na Comic Con no fim do ano. Tem outros vídeos aqui pra você acompanhar no canal. Se inscreve, dá like no vídeo, tá bom? Que dá aquela força bem legal. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu.